Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Noite, na presença dos anjos, vamos concluir as atividades de hoje orando. Nada melhor do que isso, encerrar as atividades na presença de Deus. Te convido a recitarmos a oração das completas. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos ao bom Deus a purificação de nós mesmos, para termos um repouso abençoado e gratificante. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tem de piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tem de piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob o manto do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Salmo 142 Prece na aflição Ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondei-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida e me faz habitante das trevas. Como aqueles que há muito morreram, já em mim o alento se extingue, o coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós, minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece. Não escondais vossa face de mim, se o fizerdes já posso contar-me entre aqueles que descem à cova. Fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, conservai, renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Leitura breve. 1 Pedro 5, 8, 9 Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel e salvastes o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico evangélico Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Iluminais, Senhor, esta noite e fazeis-nos dormir tranquilamente para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, O povo que caiu só corre exorta, Pois busca levantar-se, virgem pura, Nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave, O anjo te saudando com seu ave. Obrigado, Senhor, pela companhia dos santos anjos. Queremos uma noite de paz. Te suplico, Senhor, uma bênção especial para o ouvinte que reza comigo neste momento, sobretudo pelas suas dificuldades, sofrimentos e angústias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, seja abençoada a sua noite, sua vida e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um abençoado repouso e no final da vida, uma morte santa. Fiquem em paz e uma boa noite. Amém.